Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Resident Evil 4, vamos para o último capítulo desta série que está gigantesca, deu sei lá, mais de quase 30 vídeos aqui, eu acho que é a maior série que eu fiz aqui no canal, se não for a maior é uma das maiores séries né, e vamos lá então, chefe final, eu acho que, deixa eu ver, eu não lembro se é para cá ou para cá, não para cá, não é, para cá eu vim, a gente veio aqui, tirou o demônio do corpo, e vamos seguir então galera, vamos lá que o chefe final é tenso, eu tenho que ver aqui, deixa eu dar uma olhada no mapa antes né, vamos ver, tá, provavelmente ele é todo esse lugar aqui, é onde eu vou enfrentar ele, eu acho né, ah tem mais um, tem mais um local onde eu vou poder comprar e atualizar as coisas, então tá tranquilo, vamos pegar alguns itens aqui, ok, uma nota, bala da Riot Gun, beleza, aí beleza, deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar, ali tá um maluco, eu acho que é nesses negócio aqui, eu tenho que ir né, vamos pegar o máximo de item aqui já, opa, uma bomba incendiária que eu já vou vender, o que mais que a gente tem aqui, ah não, tem uma erva aqui, beleza, e aqui não tem nada, bom, eu queria uns itens novos aqui, bem, vamos tentar dar a nossa última atualizada aqui nas nossas armas, nos nossos itens, beleza, primeiro vamos vender tudo, é, quer dizer, tudo que eu não vou usar, eu não vou usar essa granada, então eu não vou usar a automática cara, ela tá sem bala, então eu vou vender ela, isso mesmo, também esse negócio aqui que é da automática, ok, vou vender algumas coisas que eu não preciso, tem um negócio aqui, deixa eu ver como é que tá, o que eu posso, é, não adianta nada se eu vender, se eu não vou upar nada, eu queria upar a Broken Butterfly, eu queria upar ela no máximo cara, mas isso vai ser muito caro, na Broken Butterfly eu tô upando, eu posso vender a Riot Gun cara, porque eu não, se for o último chefe do jogo, não tem porque eu usar ela depois né, tá, eu decidi que eu vou vender a Riot Gun cara, tomara que dê pra upar, se não, já era, beleza, vamos ver, ah, tem, ah, eu tenho mais coisas pra vender, vamos ver, vamos ver se dá pra upar ela, aqui não dá mais, pronto, 28 de dano, tomara que dê com toda essa grana aqui, capacidade, nossa, eu preciso de 150 mil, eu tenho 143, sorte que eu tenho bastante bala dela aqui ó, eu já vendo, e vendo a bala da automática, nossa, deu certinho, e é isso aí, vamos ver o que que ela tem aqui, vamos ver, eu tô de olho ali pra ver o que, opa, nossa, 50 de dano, beleza, a gente trocou uma, 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 uma 12 aqui, que pena né, ah, mas foi boa, ela ajudou bastante no jogo, beleza, vamos arrumar o inventário, beleza, olha só como ficou, a gente tem, nossa, a gente tem muita bala, cara, a gente tem 52 balas da Broken Butterfly pra, pra, pra usar né, fora que ela já tá com 12, da Red 9 a gente tá com 22, a gente tem mais 70, e qualquer coisa a gente usa o rifle também, 18 e mais 12 pra colocar, é muita bala e é muito dano, vamos lá então, eu tô preparado, não, não tô preparado porque eu não tô com nenhuma arma na mão né, deixa eu colocar essa, beleza, o único problema da Broken Butterfly é que a velocidade de recarregar e eu tenho que acertar as balas né, primeiro eu tenho que lembrar o que eu tenho que fazer no chefe, que é uma coisa que eu preciso manter a atenção antes, aí uma, uma cutscene, Beleza, ela fica aí e a gente vai sozinho, maravilha, pelo menos vamos ter que proteger ela E aí ó, bandido Olha lá, ele tentou usar o, o bagulho, mas a gente não tem mais, o demônio no corpo Beleza, salvamos ela O que é tão engraçado? Oh, eu acho que você sabe. O prevalecimento americano é um clichê que só acontece em seus filmes de Hollywood. Oh, Sr. Kennedy, você me entreta! Para mostrar minha apreciação, eu vou te ajudar a se despertar do seu mundo de clichês. Ada, volta! Ah, e se eu não me engano, é o que está ali na boca dele que eu tenho que dar um tiro. Eu lembro disso. Vamos ver, aqui já era. E lá vem ele! Deixa eu ver se é maldito. Não, ele está com a boca fechada. Legal, morri! Nossa, até que não deu muito dano. Espera aí, cara. Isso aqui é tão... Olha que um item! Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ah, tem todo esse lugar aqui onde eu posso percorrer. E tem um sinal verde ali. Será que eu posso detonar aquilo ali? Ah, eu não acerto. Ué, o bagulho não estoura, meu? Aí, tomou dano. Deixa eu ver. Aí, ele abriu a boca. Vamos pegar a... já... A Broken Butterfly. E vamos dar tiro na cara desse infeliz. 50 de dano... Ah, ele já levantou, velho! Nossa! Beleza! Ele tem que fazer isso de novo. Nossa! O cara vai cair do... Nossa! Caiu atrás de mim. Tá bom, vamos ver. Eu vi um olho... Nossa! Na... na... Como é que se fala? Na perna dele ali. Mas vai ser difícil de acertar. Nossa! Mas... Eu não entendi como eu não morri nessa. Ali, ali, na perna dele. Nossa! Eu tô com a... Com a... Com a arma errada. Tentar com essa daqui, né? Vai, cara. Ué, não tinha um olho ali. Ele não abre. Ali, abriu, 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 abriu. Ué, fechou. Ali, abriu! Nossa! Começou ruim de mira. Ae, foi! Vem, 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 vem. Toma, 50! Ah, só isso, cara. Muito fraco. Tem mais um. Não vai abrir o olho ali. Ah, fechou. Bem na hora que eu veio atirar. Beleza. Tá, ele tá vindo pra cima. Eu vou correr. Vamos correr pra um lugar mais. Esse negócio vai ficar verde. Ah, beleza. Vai rápido. Tem alguma coisa aqui. Uma granada. Olha só. Vou recarregar. Vamos com essa daqui mesmo. Lá vem. Tá, deixa eu sair de perto dele de preferência. Beleza, aqui tem um negócio pra mim explodir. Ele vai tomar 50 de dano na cara. Lá vem ele. Isso. Beleza, recuperei a life, recuperei a life. Toma, 50. Pô, ele já levanta, meu. Não. Vamos vazar pra cá. Não. Vai, sumiu. Ah, o cara... Um hit só. Não, droga. Nossa, eu apertei tudo que tinha aqui. Peraí. Tinha que paguei o meu riff, porque ele tá longe. Vou dar tiro na cara dele de longe. Toma. Ih, ele vai pular pra cá, ele vai pular pra cá. Não. Toma, maluco. Como que eu acertei o pulo? Tá, agora eu vou tentar um tiro de... Cadê? Mas não tem... Ali, ali. Nossa, nem com um milagre eu acerto. Tá, Red 9. Aí, acertei. Venha, 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 venha. Venha, maldito. Toma. Que isso, mano? Já, maluco? Já mandou a... Ah, não. Você tá louco. Eu nem gastei o bagulho de vida aqui. A mulher já mandou a... O... O Rocket Launcher. Sei lá o nome do bagulho. Peraí, Manolo. Calma aí, calma aí, calma aí. O que você vai fazer? Deixa eu recarregar. Aí, droga. Aí, peraí, que sumiu o som. Cara, muito fácil assim. Por que que a mulher já jogou lá o bagulho pra mim? Por que que eu me lembro? Se eu pegar aquilo... Nossa! Eu mato o... Esse... Esse boss com um hit. Eu não vou fazer isso. Não, eu errei! Ah, o cara fecha! Uou! Nossa, eu pensei que ele ia me matar com esse hit. Tá, deixa eu pegar então essa maldita, essa... Essa bazuca, sei lá. Ali, ali, ali! Isso, perfeito! Vem, 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 vem. Errei! Ae, beleza. Vou recarregar até. Eu vou lá pegar também. Deixa eu abrir aqui o bagulho. Ok, tá aqui. Se eu não me engano, é só eu mirar e atirar. Ele... Não! Esqueva! Mas, cara, eu vendi a minha Hot Gun, meu. Eu quero... Gastar a bala... Não! Tomei na cabeça! Nossa, começou ruim de mira! Eu tenho tempo... Não, 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 não! O cara vai me matar! Me matou? Ah! Corre, 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 corre! Não dá, cara. Eu gastei... Eu vendi a minha Hot Gun. Eu não vou dar um tiro de... Nossa, começou ruim! Ae! 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 Sumermo, rapaz! Vai morrer na... Na Broken Dr. Fly. Não vai... Não gastar não a... O bagulho que eu peguei. Sumermo. Acabei ficando com a... Ih! Com lança-mísseis. Aham! Desculpa, Leon. Passa-la. Ada. Você sabe o que é isso. Hum... Não se preocupe. Eu vou cuidar bem. Ada! Tem que ir. Se eu fosse você... Eu ia sair dessa isla também. Ela realmente puxou isso. Nossa, agora vai explodir tudo? Aqui. Desculpa. Você melhor vai ter um movimento. Eu vejo você por volta. Muito bonito. Vão ir lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vão, filho. Vamos lá. Vão, filho. Vamos lá. Vai rápido! Será que vai ter inimigo? Ah, ia ser legal se tivesse no meio do caminho. Vai ficar mais emocionante. Olha a Ashley esperando a gente. Temos que sair dessa ilha agora. Vai bater em algum momento. Vai bater o quê?! Vamos, vamos. Ah, maldição. Ashley. Nossa, ela caiu de uns 5 metros. Nossa, ela ia estar com, sei lá, uns 300 quilos quando caísse. Ia amassar o leão. Deixa eu ver o quê que tem aqui. É só aqui ou não vai ter? Ah, tá bom. Vamos usar aqui um item. Sobe. Sobe, filha. Que fera! Tem como acelerar mais? Não consigo acelerar mais. Aqui, aqui. Nossa, eu não lembrava disso. Aqui. Opa, quase que eu bato ali. Beleza. Ah, não. Dá pra acelerar mais sim. Só vou ir pra frente. Uhuuu! Ae, boa. Boa. Ah, tem um minuto ainda. Por favor! Estão atrás de nós! Eu sei. Só se acelerar. Vamos lá. Vamos lá. Estou acelerando. Se bem que ela chegou com um outro barco aqui. Não chegou com um jet skin. Sei lá. Ah, morri. Ok, ok. Falha, falha. Falha minha. Não dá pra acelerar e desviar ao mesmo tempo. Pra cá. Beleza. Agora vai. Agora vai. Quarenta segundos. Pra cá. Isso. Pera aí. Aqui no canto. Pra cá. Trinta segundos. Não. Não. Aqui. Pra cá. Ae. Ae. Boa. Ashley! Ah. Ashley! Onde você tá?! Ah. Comemo. Vamos lá. Falha de uma boa ideia. A missão foi realizada! Certo, Leon? Não, não. Eu ainda tenho que ter a sua casa segura. Então, ah... Depois de me levar ao meu lugar... Como é que fazemos um... Desculpa. Desculpa. Algumas vezes eu sabia que você ia dizer isso, mas isso não suporta para perguntar, sabe? Então... Quem foi aquela mulher, de qualquer forma? Por que você me perguntou? Vamos lá, me diga. Ela é uma parte de mim que eu não posso deixar. Vamos deixar isso. De Resident Evil 4. Até esse, depois de tanto tempo, a gente começou no meio do ano passado. Isso, sei lá. Quando a gente começou em agosto, sei lá. Demorou bastante tempo para a gente terminar, mas a gente terminou. Está aí o jogo completo. Se eu não me engano, agora vai liberar uns modos de jogo aqui mais difíceis e tal. Se eu não me engano, abre até uma aventura com a Ada, alguma coisa assim. Se vocês quiserem vídeos extras aí com a Ada e conteúdo adicional aqui do Resident Evil 4, deixem aí nos comentários que mais para frente eu trago para vocês também alguns episódios só para me mostrar esse conteúdo para quem gosta aí do jogo, para quem curtiu e para quem quer ver também. Beleza então galera, se você perdeu algum vídeo de Resident Evil, aí embaixo na barra de descrição tem a lista de reprodução de todos os vídeos de Resident Evil aqui do canal. Vai lá assistir se você perdeu algum, se você quer ver algum lugar que você não consegue passar, que você quer ajuda, sei lá, você pode se orientar aí pelo vídeo. E beleza, eu me despeço aqui de vocês. Muito obrigado por aqui assistiu. Não esqueçam, se vocês gostaram, cliquem aí no like, adicionem o vídeo aos seus favoritos e também não se esqueçam de deixar o seu comentário. Se você for novo no canal também não se esqueça de se inscrever para receber as atualizações do canal. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima com muito mais gameplay. Um abraço e fui!